acontecendo outra informação que a gente viu essa semana e principalmente nos últimos jogos é a questão do Palmeiras que vinha de uma sequência aí de jogos sem tomar gols chegou a ficar seis jogos sem tomar gols agora ele tem tomado muitos gols e também saído atrás no placar querendo ou não isso aumenta ainda mais o desgaste dos jogadores porque quando você sai atrás do placar você tem que correr mais você não consegue administrar tanto o jogo quanto você pode administrar quando você tá ganhando uma partida então Palmeiras saiu atrás no jogo nos dois jogos contra o São Paulo o primeiro jogo lá no pelo Brasileiro que a gente lembra muito bem que a virada veio nos cinco minutos finais os dois gols saiu atrás agora contra o Havaí saiu atrás também contra o São Paulo mas não conseguiu alcançar aí e pelo menos empatar o jogo e aí o que acontece começa a preocupar isso é um ponto de atenção porque porque o Palmeiras tá tendo uma maratona de jogos muito grande e precisa se preocupar com a parte física então se ficar tomando gol todo jogo se ficar é correndo atrás do resultado todo jogo vai ter um desgaste muito maior inclusive na na coletiva do depois da partida de ontem o Abel o Abel revelou essa preocupação com a parte física ele chegou até a comentar ele falou lá na 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 coletiva abre aspas sou religioso e rezo pela quantidade de jogos que a só rezo vocês estão vendo a quantidade de jogadores lesionados em jogos do Flamengo Atlético Mineiro Corinthians não sou mágico só peço para ter saúde fecha aspas é verdade né se a gente olhar aí é jogo do Atlético Mineiro jogadores lesionados jogo do Flamengo jogadores lesionados e jogadores importantes jogo do Corinthians a mesma coisa então e o Palmeiras já sofreu com com lesões a gente teve o Marcos Rocha que ficou fora um tempo o Mike também ficou fora um tempo o Rafael Veiga ficou fora um tempo voltou ontem é não foram lesões graves mas são lesões que vão tirando os jogadores do time e vai prejudicando na sequência da temporada a lesão grave que a gente teve infelizmente foi a do Jailson que o Jailson aí é vai ficar fora por um bom tempo então isso é muito preocupante por isso que o Abel fala para cita essa coisa né de rezar porque não tem muito o que fazer a maratona de jogos é muito grande e o time acaba se desgastando muito então o Palmeiras tem que começar a voltar ao jeito de não ao jeito de jogar o jeito de jogar continua mesmo mas precisa voltar a não sofrer gols e tem que ter que correr atrás do resultado porque isso complica ainda mais quando você tem uma maratona de jogos é uma maratona de jogos faz com que você se desgaste muito só pela quantidade de jogos e se além disso você colocar uma questão de correr atrás do resultado aí complica ainda mais né então não dá para o Palmeiras dar sopra para o azar então o Palmeiras tem aí que que voltar ter uma defesa mais sólida um sistema defensivo mais sólido para continuar é disputando bem aí todas as competições Palmeiras que é líder do brasileiro com três pontos de vantagem para o segundo colocado é vai disputar as oitavas da Copa Libertadores agora e também tem as oitavas da Copa do Brasil já teve o primeiro jogo que perdeu de um a zero para o São Paulo e agora vai ter que reverter no dia 14 14 de julho aqui no Allianz Parque mas né a gente espera aí que o time continue nessa pegada que não sofra tanto com lesões apesar de já vinha aparecendo alguns desfalques por esse motivo enfim